Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará, o governo federal implantou ações para promover o desenvolvimento sustentável da região do Xingu, tudo com a parceria dos municípios. A professora Maria das Neves conhece bem a região do Xingu, veio do Rio Grande do Norte e vive aqui há mais de 40 anos. O Altamira antes vivia nesse anonimato, era uma cidade de ribeirinha com poucos habitantes, vivendo na sua vida, na sua história, com seu povo autóctone daqui, os indígenas, sobretudo os caiapós, os araras, enfim, são 18 tribos, grupos indígenas que fazem parte hoje dessa região do Xingu. Imaginem vocês que com a vinda da Transamazônica aqui se instalou tudo. Desde a chegada da professora, a cidade de Altamira cresceu, são mais de 100 mil habitantes e com a construção da usina de Belo Monte, muita coisa ainda vai mudar. E para potencializar os benefícios que essa obra deve trazer ao Xingu e reduzir os impactos sociais e ambientais, o governo adotou uma série de estratégias. Uma delas é a implantação da Casa de Governo, uma estrutura permanente com sede aqui em Altamira, que vai fortalecer a presença do Estado na região e atender os municípios que serão atingidos com a construção da usina. A ideia é fazer essa articulação com os municípios que fazem parte do plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Ou seja, articular e harmonizar a execução, tirar as prioridades das obras, das ações que têm que ser desenvolvidas aqui, para que nós possamos ter um trabalho que contemple a todos. E a professora espera que as mudanças na região tragam desenvolvimento. O Brasil, Altamira, a Transamazônica, nós temos jeito e nós precisamos de decência, nós precisamos de dignidade, nós precisamos de responsabilidade e de uma forma madura e competente para se administrar as coisas públicas. Porque nesse país tem muitas coisas boas, belas e bonitas. Essa Altamira tem muita riqueza, tem muita coisa para oferecer para esse planeta. Agora, tudo isso precisa ser cuidado, precisa ser respeitado.